E aí é apenas uma das atrações que vai poder conferir na festa do Baruel em Suzano. Quem vai contar pra gente o que tem mais na programação é a repórter Sandra Redivo, ao vivo. Olá Sandra, boa tarde. Boa tarde Lenina, boa tarde a todos. A festa do Baruel em Suzano também é conhecida como festa da Nossa Senhora da Piedade. Ela vai começar amanhã às 6 horas da tarde, vai ter orações e depois a famosa e tão esperada quermesse. Padre Fábio, explica melhor aí pra gente, onde acontecerão essas orações? Boa tarde. Boa tarde a todos. Elas acontecerão na igreja, em frente da praça, no bairro do Baruel. Amanhã às 6 horas temos o ofício cantado, logo em seguida ao terço. E depois, logo após tudo isso, nós vamos começar a carmesse com shows de bandas católicas durante a noite, com as barracas típicas. E ela continua no outro dia, no domingo, às 6 horas da manhã, com a tradicional procissão, que sai do centro da cidade, vai até o bairro do Baruel. Lá acontece a missa presidida por nosso bispo de Ocesano, Dom Pedro. E depois, logo que terminar a missa, teremos o nosso segundo almoço, o costelão no chão, tradicional, entre todo o povo do Rio Grande do Sul. E aí vai ter também as barracas com isso e vai terminar por volta das 4, 5 horas da tarde. Isso no domingo? Isso no domingo. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Padre já deu todo o cronograma aí da festa, se você anote aí. Ela fica na Praça Ernestina Maria Bianchi, sem número, em Baruel, Suzano. É lá na frente da igreja, onde vai acontecer a carmesse, onde vão acontecer esses eventos. Informações 4747-4672. E aí ela fica na frente da igreja. E aí ela fica na frente da igreja.